Muito boa tarde, é muito bom ver a sala tão cheia, duas boas-vindas a esta mesa redonda em, como eu costumo brincar, em zoom quadrado. Nós hoje vamos falar de saúde mental e vamos pensar algumas ideias para o futuro. Meu nome é Rita Alcaire, sou investigadora em pós-doutoramento aqui no Centro de Estudos Sociais. Faço parte da organização da Escola de Verão de Imaginar a Imaginação Cívica para a Mudança Social. Faço também parte da equipa do projeto Ouvir Vozes, que é um projeto da Marioneta, da Associação Cultural, em parceria com o Movimento Ouvir Vozes Portugal, com a Rádio Aurora A Outra Voz e com o Centro de Estudos Sociais. Nesse projeto estamos a abordar o fenómeno complexo e diverso de ouvir vozes que outras pessoas não ouvem e estamos a fazê-lo com recurso à arte e muita comunicação de ciência. O objetivo final é fazer uma peça teatral construída a partir da experiência vivida de pessoas que ouvem vozes e do testemunho que elas nos trazem e neste momento estão a decorrer recolhas de testemunhos e entrevistas para esse fim. Portanto, se tiverem alguma relação com esta realidade, se ouvirem vozes, se forem familiares ou se fizerem parte da rede de amizade de pessoas que ouvem vozes, estejam à vontade para entrar em contato connosco. Vamos deixar aqui o endereço marionete arroba marionete teatro ponto com para que vocês possam manifestar o vosso interesse em participar e receberão então o contato de volta da nossa parte. O projeto engloba uma série de atividades, como eu disse, atividades muito ligadas à comunicação de ciência e à pesquisa baseada nas artes e, nesse sentido, também nos vão encontrar no P3, com textos. Vão ouvir-nos na Rádio Aurora a Outra Voz através de podcast e depois, mais para o final do ano, vão ver a peça em palco. A proposta que trazemos hoje é de fazer aqui uma discussão sobre saúde mental, usar a nossa imaginação cívica para pensar futuros para a saúde mental em Portugal e fazê-lo a partir de experiência vivida e de vozes que, habitualmente, não estão representadas nestes debates. E, portanto, temos connosco Alan Barbosa, do Cuir Tropical, temos Celina Vilas Boas, do Movimento Ouvir Vozes Portugal, temos Xénia Carlson, do Instituto da Mulher Negra em Portugal, temos a Rita Joana, da Associação de Cuidadores Informais, e temos a Maria, em representação do Movimento Trabalhadores e Trabalhadoras do Sexo e do Grupo Partilha da Vida. Vamos fazer aqui uma conversa muito informal, em que são lançados alguns temas para discussão e vamos tentar, então, chegar a algumas propostas e algumas ideias. E vou já arrancar pedindo às pessoas que integram a mesa que façam uma pequena apresentação com base na sua experiência e no coletivo que representam. Vamos começar com o Alan e tentar conhecer um bocadinho do Alan e do Cuir Tropical. Bom, boa tarde a todas as pessoas que estão participando. Cumprimentar especialmente a Rita por esse convite, mais uma vez. E agradecer também a presença de todas as pessoas que estão aqui hoje para participar dessa conversa tão interessante com a gente. Bom, meu nome é Alan Barbosa, eu tenho 27 anos, sou licenciado em Ciências Sociais e atualmente eu estou no mestrado em Ciência Política na Universidade de Aveiro, sou imigrante brasileiro de Minas Gerais, sou um homem gay, cisgênero, só para me situar aqui também o meu lugar de fala nesse debate. Faço parte da Cuir Tropical, que é a primeira associação registrada de pessoas LGBTQIA+, brasileiras residentes em Portugal. A gente surgiu então em 2018, logo após as eleições presidenciais do Brasil daquele ano, como uma resposta a esse cenário de crise e caos que se instalou no Brasil a partir daquele momento, enquanto uma resposta de ajuda mesmo às pessoas que estavam em processo de migração a partir daquele momento, a partir do final de 2018 então. E aí a gente começou a se organizar como um grupo informal no Facebook, isso evoluiu para uma estrutura de coletivo, até o momento em que no mês passado, no mês de maio, a gente efetivamente oficializou então essa instituição, a associação Cuir Tropical. Para além disso, eu também faço parte do coletivo Aveiro Sem Armários, que é um coletivo de base local na cidade de Aveiro, eu também integro essa iniciativa desde a sua fundação, que foi em fevereiro de 2020, e estou também na organização de algumas marchas do Orgulho LGBT de Portugal, nomeadamente as marchas do Orgulho aqui do Porto, que é a cidade onde eu vivo, e a marcha da cidade de Aveiro, que vai acontecer no próximo sábado, então aproveito também para já divulgar e convidar todas as pessoas que estão aqui que puderem participar da nossa marcha do Orgulho LGBTI+, em Aveiro, no próximo sábado, também estou na organização. E muito obrigada, espero que seja uma ótima conversa. Celina, diz o abcidário que és a seguir. Olá a toda a gente, eu chamo Celina, lá está. Olá, estou aqui em representação do Movimento Ouvir Vozes, já reparei no bate-papo que aquilo que era o nosso receio original da confusão entre o projeto e o movimento se verificou aqui. A página que está aqui é a página do Movimento Ouvir Vozes, que é parte integrante deste projeto, ainda que o projeto tenha também outras entidades e seja um projeto da Marionette de Companhia de Teatro. Eu sou chamo Celina, sou psicóloga, sou formada em psicologia, pelo menos, e essa é a minha, é um bocadinho a minha lente, a lente que eu carrego. No entanto, no Movimento Ouvir Vozes nós não temos esta, ou procuramos que o peso da formação seja utilizado para dar espaço e criar espaço para as outras vozes, lá está, nomeadamente as vozes das pessoas que têm experiência na primeira pessoa. O Movimento Ouvir Vozes, em Portugal, é uma parte do movimento internacional que procura então dar espaço a estas experiências e focar-se nas questões à volta da experiência de ouvir, ver ou sentir coisas que outras pessoas não sentem. Naturalmente, sabemos que socialmente estas experiências são muito associadas a diagnósticos de perturbações mentais severas, no entanto, o ponto do movimento é precisamente que estas experiências são experiências humanas, muito mais comuns do que aquilo que se tende a saber e a acreditar. E também são experiências que trazem, de alguma forma, uma mensagem consigo, isto é, não são simplesmente estática, mas são experiências das quais se pode tirar sentido, tirar sentido e que têm sentido na vida das pessoas. Então, também se trata muito de fazer esse movimento, de ouvir, de encaixar esta experiência na narrativa das pessoas e, por isso, também dá espaço à narrativa das pessoas, à vida das pessoas e não só a isolar a experiência de ouvir vozes, como a isolar a experiência de ouvir vozes e a significá-la, de alguma forma. Acho que por agora está bom. Obrigada, Celina. Maria? Olá a todos e quero agradecer desde já o convite feito aos coletivos, principalmente ao MTS, que é um movimento de representação profissional. É um movimento que defende o reconhecimento e a dignificação do trabalho sexual e sexual, através da afirmação dos direitos laborais, principalmente dos direitos humanos e cívicos de todos os profissionais do sexo. Nós tentamos, de diversas formas, aliadas a várias instituições e outros coletivos, lutar contra o estigma e a marginalização dos trabalhadores do sexo. defendemos e lutamos, de certa forma, o nosso empenho pelo respeito e pela liberdade do exercício da própria individualidade sexual. Desta forma, o coletivo promove diversas ações, debates e, principalmente, temos o modo que tudo o que deve ser feito deve envolver os próprios profissionais e a voz deles próprios nas questões que a si lhes dizem respeito. Por isso, muito obrigada pelo convite. Sei que vai correr bem. Vai correr bem, certamente. Rita? Olá, boa tarde. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. É sempre um gosto participar nestas ações. Eu estou aqui em representação da Associação Nacional de Cuidados Informais. Tivemos umas ações que foram bastante faladas nos últimos anos, nomeadamente, conseguiu-se que os cuidadores informais soubessem, muitos deles que eram cuidadores informais, que era uma coisa que em Portugal não se sabia. Temos uma cultura em que, principalmente, as mulheres, de geração em geração, têm uma carga ou têm uma obrigação, todos nós conhecemos, uma tia, uma avó, uma mãe, que não têm mais nada na vida senão a obrigação de cuidar. Ainda hoje é muito fácil nós encontrarmos este dogma, nomeadamente agora com as redes sociais, não é? Quando falamos de direitos para o cuidador informal, é muito fácil verificarmos sempre algum comentário dizendo, por exemplo, relativamente a um filho tomar conta de um pai, quer dizer, agora querem um subsídio ou querem direitos laborais ou como se isso não fosse a obrigação do filho, visto que o pai também tomou conta do filho. Portanto, temos este tipo de situações ainda a combater, o dogma social, como me parece que teremos aqui relativamente a todas as situações sociais que foram faladas pelas pessoas que comunicaram algo antes de mim. Realmente conquistámos um estatuto, falaremos com toda a certeza sobre esta questão do estatuto, que, em boa verdade, também como acontece em quase todas as causas sociais, principalmente em Portugal, são legislações que são obsoletas para quem delas precisa. e sou cuidadora informal de ambos os meus pais, a minha mãe constatiza a fernia paranoide e o meu pai com alguma saúde mental também, como dizer, fragilizada, ambos com 80%, visto que o meu pai também é ex-militar. E, basicamente, relativamente à minha apresentação, penso que é tudo o que tenho a dizer. Muito obrigada pela partilha, Rita. Senna, vamos conhecer um bocadinho sobre o imuno. Boa tarde a todos, a todas e a todes. Obrigada pelo convite. Parabéns à mesa. Boa tarde aos colegas. Meu nome é Senna Carlson. Eu sou brasileira do Rio de Janeiro. Eu sou psicóloga clínica, mas eu sou uma psicóloga muito atípica. Eu sou uma psicóloga especialista em cuidado voltado para a comunidade negra e racializada. Eu fundei o Papo Preta, Saúde e Bem-Estar da Mulher Negra, no Brasil, em 2015. Pelo projeto, passaram mais de 4 mil pessoas negras e racializadas. Ganhamos dois prêmios em 2017. Me mudei para Portugal ainda em 2017. Por conta do meu trabalho, eu fui convidada para atuar no Instituto da Mulher Negra de Portugal, que é o IMUNI. O IMUNI foi fundado em 2018. Ele possui oito departamentos que atuam em várias frentes. E o departamento ao qual eu sou diretora é o departamento de sororidade e entreajuda. E o que quer dizer isso? Eu sou a pessoa que cria os projetos voltados para a saúde mental e o bem-estar da comunidade negra em Portugal. Somos a primeira instituição em Portugal feminista interseccional e antirracista, declaradamente. Temos orgulho de pontuar esse aspecto, porque é o antirracismo e o feminismo negro que norteia as nossas ações, tudo o que nós acreditamos, para poder dar base ao que a gente tenta desenvolver na instituição. Como é uma instituição composta majoritariamente por mulheres negras racializadas e mulheres brancas, que são mães de crianças negras, a nossa maior preocupação é com o racismo estrutural, institucional, levando em consideração que sociedades que são construídas e forjadas pelo racismo estrutural tendem a produzir violências, desde violências do micro ao macro, e que certos grupos sociais acabam tendo muitos prejuízos. E a comunidade negra é um desses grupos sociais. Obrigada. Muito obrigada, Xenia. Muito obrigada pelas apresentações. E começamos realmente a conversa a tentar perceber para cada um dos grupos quais serão os principais desafios que são postos. Será a ligação com as instituições, em termos de saúde mental? Será a ligação com as instituições? Serão os silêncios e os não ditos? Será a forma como várias coisas, como foi aqui dito e muito bem, como várias coisas se cruzam? E há aqui camadas e camadas de vulnerabilidades e de estigmas? Mas deixo-vos à vontade para irem falando, ou seja, não vou interpelar ninguém. Gostava que falássemos um bocadinho sobre isso. Principais desafios, principais dificuldades. Hoje a maior dificuldade do Instituto, do IMUNI, é angariar recursos para poder colocar as ações em dia. Muitos projetos muito bem elaborados e bem definidos, mas é uma instituição que enfrenta muitas dificuldades, mesmo porque é algo muito específico, que a gente se debruça. E falar de racismo em Portugal não é algo muito simpático. Nem todas as portas se abrem. Então, o que a gente costuma construir como principal apoio é um trabalho de rede, um trabalho colaborativo, porque, se não for assim, também fica muito complicado de colocar os projetos mesmo para funcionar. Eu acho que esse é o grande desafio hoje da instituição, porque, enfim, estamos enfrentando uma estrutura que transcende. Em termos de poder social, a mulher negra, como ela ocupa a base da sociedade, então, temos aí um desafio enorme para convencer as instâncias que estão acima de nós a entender que o que a gente propõe é importante não só para a comunidade negra, mas para a saúde coletiva, para a saúde social. Afinal de contas, o racismo é uma doença social que acomete todas as pessoas que estão envolvidas na sociedade. E, para o bem coletivo, é necessário que haja um combate coletivo, como diz lá o Steve Bico. Ele diz, se a gente é oprimido coletivamente, a gente tem que lutar coletivamente também. Então, acho que é, em síntese, é isso. E para o tempo que ias falar, sim, obrigada, Xenia. Sim, ia falar. No grupo dos cuidadores inserem-se várias camadas, digamos assim. Nós temos, por exemplo, a camada dos cuidadores que se liga à gerontologia, ou seja, os cuidadores informais que tratam das pessoas mais velhas. Temos a camada das mães. Eu falo mais no feminino porque mais de 80% dos cuidadores informais são mulheres. Portanto, vou insistir aqui em falar no feminino, que me perdoem os grandes cuidadores informais que eu tenho conhecido, que são homens e que sofreram, naturalmente, o mesmo impacto que nós mulheres. Mas falarei no feminino. Temos também aqui as mães cuidadoras, que mais das vezes são mulheres que tratam e que abdicam da sua vida, porque tratam de crianças com patologias, muitas das vezes já na essência com deficiência. E depois temos aqui uma panóplia muito grande, por exemplo, de esposas, que tratam dos seus esposos também, alguns delas com patologias já anteriores ao seu casamento, outras nem por isso, não é? E, portanto, temos aqui a nível de saúde mental, como é lógico, já socialmente e a nível estatal não há qualquer tipo de acompanhamento, porque, como eu disse inicialmente na minha apresentação, nós temos de facto um estatuto, mas é um estatuto que é obsoleto, de notar que foi orçamentado um determinado valor e desse valor foi utilizado 1%, e depois há aqui guerras, tal como a Xénia falou, e parece-me que isto vai ser transversal, há aqui guerras que têm a ver com vontades políticas, ou melhor, falta de vontades políticas. Portanto, é óbvio que há atribuições orçamentais, que há legislação, que há tudo isso, mas depois tudo é muito burocratizado, e eu acredito piamente que não se pode dizer que essa burocratização é ingênua, porque antes da legislação ser feita, seja ela qual for, pelo menos no nosso país, há encomendas de estudos governamentais, há reuniões parlamentares, há audições parlamentares com todos os grupos, seja o da associação, seja outros cuidadores, seja qualquer um dos vossos, que estejamos aqui numa luta, envolvidos numa luta social, não é? E portanto, quando as regras, vamos chamar assim, são feitas, são construídas, sabem perfeitamente quais são as dificuldades que nós teremos para cumprir com as normas que nos vão ser impostas para conseguirmos aceder a esses direitos. Voltando ao início, que é a questão da saúde mental, como também tenho uma coisa, algo para dizer, que também temos aqui uma fatia, que é uma fatia que faz parte da nossa história, e que é muito difícil e tem sido sempre ostracizada, que é as esposas dos deficientes militares. Como nós sabemos, apesar de termos enterrado isto, porque ninguém quer falar em Portugal sobre aquilo que se continua a denominar como ex-polónias, não é? Primeiro nega-se a história, nega-se a guerra, nega-se o que fizemos, contabilizamos e mal, portanto, os nossos feridos de guerra, não contabilizamos o que fizemos do outro lado, toda a gente sabe disto, nem sequer falamos disto nas escolas, agora romantizamos a guerra colonial, estamos nessa fase, mas o que é certo é que durante mais de 40 anos quem foram as cuidadoras informais destes homens, que vieram sem pernas, sem olhos, sem braços, com estresse pós-traumático, foram as suas esposas, que tiveram visitas de psicólogos, assistentes sociais, ou que viram se eles precisavam de uma casa sem escadas, por exemplo, ou fosse o que fosse, zero. Portanto, temos estes grupos todos e com toda a certeza estou a deixar algum de parte. Todas estas pessoas são cuidadoras informais, todas estas pessoas têm patologias mentais, é impossível não terem. E isto não significa que são pessoas fracas ou enfraquecidas, são pessoas que têm sido muito fortes durante anos e que têm feito o seu trabalho sozinhas e ao abandono. É necessário que se veja isto, é necessário que se responsabilize o Estado e até a incúria social, porque muitas das vezes estas pessoas estão ao abandono não só da parte do Estado, mas também ao abandono da parte das suas próprias famílias e da sociedade, porque é muito mais fácil nós escondermos os problemas, e isto é válido outra vez para todos os grupos que aqui estão, não é, do que nós começarmos a falar abertamente sobre eles. Portanto, relativamente à questão da saúde mental em Portugal, todos nós sabemos que não existe saúde mental em Portugal, ou melhor, não existe sistema de apoio para a saúde mental em Portugal. Tivemos agora uma comunicação do governo, que muito orgulhosamente foi aplaudido de lés a lés, sobre o programa de recuperação e resiliência, que a saúde mental iria ser inserida nos cuidados continuados. Esquecemos, é que não há cuidados continuados em Portugal. Portanto, eu vou falar aqui em português muito livre, porque considera-se a saúde mental, não é, a saúde dos malucos. Eu considero que quem é maluco é quem faz estas declarações e não sabe fazer contas, porque se já não havia cuidados continuados, eu não sei onde é que querem dar apoio a estas pessoas. Porque temos, por exemplo, aqui uma situação, e permitam-me a demora, desculpem-me, mas isto está a acontecer em Portugal por inteiro. Tivemos vindo agora aqui uma situação muito bonita, que era do hospital de Morvão, que a população, portanto isto era um hospital psiquiátrico, aqui na zona de Coimbra, em que a população traz petições a pedir para que o edifício, um edifício enorme, fosse reinserido, portanto, nos cuidados continuados, nos cuidados de saúde. Houve uma discussão parlamentar, aliás, duas. Houve uma, como se diz, falha-me agora o termo técnico, mas basicamente houve um consenso entre os vários deputados, de aconselhar o governo de que este edifício, que é estatal e que está ligado inclusivamente ao Ministério da Saúde, de que fosse recuperado, porque não temos cuidados continuados, temos falta de câmaras de cuidados continuados, no Serviço Nacional de Cuidados Continuados, e sem mais nem paraquê, depois de tudo isto, e foi atribuído o edifício para recuperação, para um hotel de luxo, e estamos a falar de investimentos de um edifício que é do povo, que é estatal, que fazia parte do Ministério da Saúde. Portanto, é óbvio que nós temos problemas de saúde mental, e grande parte, e eu começo a achar que isto não é negligência, não é incúria, porque a partir do momento em que o Estado e os legisladores e as pessoas que são responsáveis por nós, porque são quem nos representa democraticamente, têm conhecimento disto, isto tem outro nome a nível legal. O que eu quero dizer sobre a saúde mental, basicamente, é isto. São discussões muito importantes, e é bom que estejamos aqui a falar e a puxar esses assuntos. Vou passar para quem ainda não teve a oportunidade nesta ronda de falar, para percebermos também, do lado do coer tropical, do movimento ouvir vozes, do movimento trabalhadores e trabalhadoras do sexo, quais são os principais desafios e necessidades em relação a esta temática? Eu acho que foram ditas já coisas aqui muito interessantes, a questão da limitação dos recursos, que a Xênia traz, eu acho que isso a gente também sente na pele, e no caso especificamente das pessoas imigrantes, o que a gente tem que ter em consideração é que esse fenômeno tem aumentado em Portugal nos últimos anos. A gente não tem dados ainda, pelo menos eu desconheço dados relacionados ao ano de 2020 em específico, e também, dado o contexto de pandemia, ainda não dá para muito se saber como é que essa conta vai fechar no ano de 2020, mas a tendência antes da pandemia era de um aumento de pessoas imigrantes, e dentro desse aumento, claramente, a gente destaca o aumento da imigração das pessoas LGBTQIA+, por todo esse contexto social, político e cultural e econômico que o Brasil atravessa nesse momento, que é penoso para todo mundo, mas é particularmente penoso para as pessoas LGBTQIA+, esse escalado de discursos de ódio e tudo isso que vai acontecendo. Então, a gente tem aqui um cenário em que há mais pessoas imigrantes em Portugal, e eu não sei necessariamente se as instituições que dão resposta a esse público, se elas acompanharam esse aumento. Na verdade, eu creio que não. Há mais pessoas necessitando, há mais brasileiros e brasileiras em Portugal necessitando de determinados apoios, e apoios inclusivamente de saúde mental, que é uma questão que a gente recorrentemente recebe enquanto demanda das pessoas que a gente atende, das pessoas com quem a gente se comunica via queer tropical, e não há necessariamente um aumento na mesma proporção das respostas, dos apoios e da capacidade institucional de tratar dessas pessoas. Isso me leva a um segundo ponto, que eu acho que também liga-se um pouco ao que a Rita estava dizendo, que se não há cuidados continuados de saúde, no caso das pessoas imigrantes, há barreiras, inclusive, para acesso à saúde em geral. Nós temos diversos casos, diversos relatos de pessoas imigrantes, de LGBTQIA+, que chegam a Portugal em diversas situações, de documentação, e aqui há diversos perfis, diversas situações possíveis, e é muito recorrente, principalmente em determinadas regiões, como tem sido aqui, por exemplo, na região norte de Portugal e na área metropolitana do Porto, até o acesso aos serviços básicos de saúde, à expedição de número de utente, à inscrição no centro de saúde, e ser negado a essas pessoas imigrantes. Então, a gente, pensando na questão da saúde mental, como algo a mais, para a gente é realmente um desafio, porque se nem se quer os cuidados básicos de saúde mesmo, nem a inscrição no centro de saúde, ou a expedição de número de utente, muitas vezes essa pessoa vai conseguir, quanto mais acessar um cuidado de saúde mental, ou ter alguma demanda de saúde mental atendida, que já é uma questão, como já foi colocada, não existe, para a média da população portuguesa, e para as camadas dos imigrantes, das pessoas imigrantes, e outros grupos sociais mais marginalizados, então a gente está mais à margem ainda desse cenário que já é caótico na sua generalidade. Isso quando a gente traz para as pessoas imigrantes, também já se mostra mais um fator de exclusão dessas pessoas. E aliado a isso, a falta de políticas públicas, no campo das políticas públicas, não há propriamente uma articulação, principalmente nos domínios que a gente trabalha no Curio Tropical, que dizem respeito à identidade de gênero e à orientação sexual, com a questão da imigração, e com a questão da saúde mental, são três universos, três áreas de políticas públicas, que de nenhuma forma dialogam em Portugal, a gente não consegue encontrar qualquer tipo de articulação desses três domínios, então o desafio também é integrar isso, se a gente vai para a política migratória, o plano estratégico para as migrações, não há qualquer menção à questão da identidade de gênero, as características sexuais e a orientação sexual, não há qualquer menção a isso, se a gente vai para a política, a estratégia nacional, pela igualdade e não discriminação, também há uma omissão por parte desse documento em relação à questão das pessoas imigrantes, ainda que a questão da interseccionalidade apareça ali muito sutilmente, mas não traz nada, nenhuma medida concretamente, especificamente para as pessoas imigrantes, LGBTQIA+, e as políticas de saúde também, e especificamente de saúde mental, que também não trazem qualquer consideração em termos tanto das pessoas LGBTQIA+, quanto das pessoas migrantes, então a gente está aqui num cenário de total falta, falta de recurso, falta de instrumentos legais, falta de instrumentos de financiamento, recentemente a gente teve um instrumento de financiamento da SIG, até chamado de pequeno subvenção, porque as subvenções realmente sempre são pequenas, eu espero o dia que a gente vai ter grandes subvenções para efetivamente trabalhar, as associações LGBT possam efetivamente trabalhar em Portugal com os recursos que sejam necessários. Eu acho que os problemas são muitos, eu poderia falar de muitos outros, mas eu acho que esse quadro que eu trouxe aqui já dá para ter uma noção de que é uma problemática bastante complexa com a qual a gente tem lidado ao longo dos dois anos de coer tropical. Sim, eu estava aqui a ouvir as intervenções dos colegas, dos e das colegas, e estava a pensar como começamos logo da melhor forma e da forma que eu esperava que esta mesa decorresse, quando vi o alinhamento das pessoas convidadas. e eu achei muito interessante ou é pouco comum nós encontrarmos mesas de saúde mental e que se afirmam mesas sobre saúde mental que as pessoas convidadas não são pessoas que chegam pela sua profissão porque são psicólogos, porque são psiquiatras, etc., porque trabalham neste lado e nesse campo. Eu sou psicóloga, efetivamente, eu sei que a Xenia também é, no entanto, não é por isso que estamos aqui, não é essa a perspectiva que trazemos, ainda que, pronto, naturalmente, estas coisas depois influenciem a forma como nós vemos as coisas e a realidade. Mas este passo atrás de ver como é que as condições de vida e as condições sociais influenciam o desenvolvimento e a vivência de saúde e doença mental, eu penso que é um ponto muito, muito importante e é uma coisa que tem faltado também muito neste, nos recentes avanços que se têm feito ou, enfim, nos recentes conquistas que se têm feito em relação ao discurso sobre a saúde mental, não é? Tem-se falado mais de saúde mental no ente, ainda que, pronto, tem-se falado mais do nada que se fala, é um bocado isso, mas sempre a faltar esta ligação com as raízes dos problemas, não é? Porque, realmente, ainda que seja, obviamente, fundamental haver cuidados de saúde e haver cuidados de saúde mental, nós não podemos desligar estas coisas das condições de vida das pessoas, tanto das condições das pessoas imigrantes, que, como ela estava a dizer, não têm garantidas condições, acessos básicos, acessos básicos de saúde, como a falta de apoio que a Rita mencionava, obviamente, a experiência de opressão e discriminação das pessoas negras e, particularmente, das mulheres negras, nada disto é dissociado da saúde mental e de como é que a saúde mental se cria. E nós também não podemos querer atuar só no fim da linha, não é? Nós precisamos de atuar também nestes momentos e nas condições de vida que o é com estas experiências. Obviamente que nós não... Enfim, repetindo que a experiência de ouvir vozes sendo uma experiência bastante comum ou mais comum do que esperado, também dá muita... Também dá voz a estas vivências que ficam escondidas e que ficam guardadas na gaveta de alguma forma. Naturalmente, as pessoas mais fragilizadas acabam por ser aquelas que precisam de recorrer ou que sentem necessidade de recorrer a serviços de saúde mental e que muitas vezes o que acontece é que ao serem recebidos por esses serviços de saúde, a história e estas dinâmicas todas que influenciam aquela experiência agora são apagadas. E o facto de ser uma pessoa negra, por exemplo, e de ter sofrido discriminação já não conta. O facto de ter tido ter uma experiência de estresse pós-traumático deixa de contar. a ser cuidadora de alguém durante tantos anos e sentir-se isolada nessa tarefa deixa de contar. Isso também é uma forma de nós calarmos as pessoas e calarmos vivências e experiências muito marginalizadas e de não olharmos para aquilo que são as raízes do problema e de não atuarmos também de uma forma enfim, preventiva seria uma palavra mas eu preferiria de forma construtiva é uma forma de construirmos mundos em que seja mais agradável vivermos e em que possamos criar realmente outras formas de nos relacionarmos e de compreendermos o nosso bem-estar. Maria, à vontade agora. Nós depois de ouvir a Rita e o Alain e a Celina esta questão dos fundos e das políticas públicas e dos apoios e da ligação entre as necessidades e vários grupos e várias questões que abrangem não é? E quando nos perguntamos que desafios tem o MTS o MTS é um movimento a gente e aqui temos exemplificado que eu ouvi também falar a Celina sobre isso nós consideramos um movimento da luta feminista interseccional não é? Uma luta antirracista é uma luta pelos direitos LGBTQI+. E quando dizemos que há uma luta dos trabalhadores feministas antirracistas e pelos direitos LGBTQI+, é porque lutamos pelos direitos de todos os trabalhadores e dentro destes trabalhadores existem classes não é? Os que são mais fragilizados que pertencem a comunidades migrantes racializadas e pessoas LGBTQI+. O que acontece os maiores desafios que nós encontramos e a pandemia veio neste ano e meio tem refletido e vai refletir cada vez mais estas 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 omissões ou aquilo que está menos bem não é? No acesso destas pessoas nós consideramos que realmente o preconceito o estigma e o estereotipo da mulher prostituta é um estereotipo que recai sobre todas as mulheres e os movimentos feministas têm lutado contra isto e continuam a lutar mas nós nós pensamos que que é uma luta desigual porque a profissional de sexo enquanto tem tem outras questões a nível de abordagem não é? E o acesso à saúde mental e nós fizemos estudos durante a pandemia neste sentido e os dados foram revelaram para nós foi muito triste nós tivemos nós tivemos dados nos estudos que fizemos estamos a falar numa amostra de 110 115 pessoas em que 54% desenvolveram durante isto foi feito pela Suzana uma colega nossa desenvolveram problemas de foro depressivo ansiedades stress crónico e constatamos também que 43% destas pessoas não puderam nem recorreram a apoios da medicina formal não é? Estamos a falar médicos de primeira linha não é? E estamos a falar que são pessoas sem condições para médicos privados que estão excluídos não é? E então tentamos perceber o porquê disto acontecer e realmente refletimos e foi-nos dito pela maioria das pessoas e depois em reuniões internas que realmente a falta de sensibilização dos médicos da primeira linha e aqui a Rita falou o que é que nós poderíamos propor porque estamos a falar da impreparação da falta de sensibilização do próprio 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 e como é visto pela sociedade a sexualidade feminina não é? Isto afeta grandemente os próprios trabalhadores que maioritariamente não dizem ao médico a profissão que fazem não dizem os médicos também da primeira linha de psicólogos que trabalham também muitas instituições que trabalham no terreno não estão preparados ou associam têm esta visão extrativada da profissional e faz com que uma das perguntas que aconteça é se tens ansiedade se tens que a maioria da população teve e o consumo não é destes trabalhadores em específico e então associam e se deixasse a tua profissão não melhorarias isto revela uma falta de conhecimento muito grande e estamos a falar de um número elevado de pessoas que não têm acesso que não têm acesso que se estão a automedicar é acessível pelos médicos e pelos medicamentos que deveriam e estes próprios médicos não estão preparados elas não dizem eles não não estão preparados ou sensibilizados para as questões e então passamos aqui muitas pessoas que são invisibilizadas e estas pessoas são têm família são mulheres são mães têm têm uma vida fora não é e que não têm acompanhamento ficam sem acompanhamento e isto revelou-se nos vários estudos e também notamos que estamos a ter falado com uma rica disse a nível de financiamento somos um grupo que não importa somos invisíveis não temos voz e isto faz com que também a nível de políticas nós escrevemos a ministros escrevemos etc porque as equipas do terreno as associações que trabalham diretamente connosco no terreno fecharam na altura do estado de emergência então era a primeira linha de apoio às trabalhadoras ao fechar esta primeira linha muitos são imigrantes não tinham não têm contactos não têm médicos de família não têm os números do tempo que aqui foi falado nós fizemos acompanhamento mais de 400 e tal pessoas e continuamos a fazer porque o trabalho sexual as pessoas e os vários coletivos temos alertado para isto e temos alertado também para que sejam inseridos médicos que possam a maior parte atende apenas mulheres cis a maior parte dos centros destes serviços de primeira linha de distribuição estão mais vocacionados para a prevenção de doenças de infecções sexualmente transmissíveis ou seja a nível de apoio psicológico psiquiátrico encaminhamento pelos médicos de família quando os há estamos a falar de uma parte da população também que a nível do poder económico não tem é mais fragilizada não é é mais vulnerável e então para além de ser racializada ser imigrante ser mãe solteira já ter aqui várias condicionantes que é que é extensível à sociedade ainda temos o fato do trabalho sexual portanto pronto nós pensamos em várias várias questões que só uniam não é só um trabalho que é tudo junto com as várias organizações seja seja a nível do racismo a nível porque estas pessoas estão connosco fazem trabalho sexual não é se não houver uma conjugação de esforços não é de legalização de apoio ao imigrante porque as políticas governamentais não é não podem focalizar apenas o trabalho sexual em si mas tudo o que está transversal ao trabalho sexual que é a imigração é a racialização é a falta de oportunidades de entregas para pessoas LGBT e mais isto está tudo no trabalho sexual não é pronto vamos e não é fácil esta sensibilização esta as pessoas não se isolarem os coletivos não se isolarem e podermos trabalhar em conjunto e articular esforços não é era bastante importante é uma das das coisas que nós consideramos fundamentais Houve vários aspectos agora focados pela Maria que são muito importantes para continuar a conversa e que também vêm em linha com algumas coisas que eu trazia aqui para vos perguntar e eu queria já dar um saltinho então ao chat ou ao bate-papo porque há aqui uma pergunta dupla que é muito interessante para nós refletirmos alto nomeadamente em que medida a privatização da saúde e da saúde mental especificamente impossibilitam a existência de um verdadeiro plano nacional para a saúde mental e a pergunta seguinte se conhecem serviços de saúde mental que tenham em conta as várias especificidades aqui abordadas como as dimensões de género raça sexualidade etc há algum caso esta segunda pergunta é muito interessante há algum caso que possa servir de exemplo exatamente para estas questões de interseccionalidade um outro contexto que conheçam eu acho acho que infelizmente nós nós em Portugal estamos muito pobres nisto nesta esta consciência de 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 como as coisas se interseccionam de como é que as coisas estão juntas e não é por acaso que tanto das coisas que nós vamos dizendo ressoa nas experiências das outras pessoas que estão aqui a conversar porque efetivamente estamos a falar de experiências marginalizadas e pronto e é isso portanto temos todos essa essa dimensão em comum pelo menos e é isso a Maria há bocado falava desta questão das pessoas irem aos serviços de saúde e as pessoas automaticamente assumirem que o problema era a profissão estou-me a lembrar dos movimentos de como é que se existe em português de body positivity enfim do corpo e de de um olhar mais gordofobia existe em português movimentos contra a gordofobia pronto da experiência da malta que vai aos hospitais e que todas as explicações são através do facto de serem gordas e estava a me lembrar também de pessoas que ouvem vozes e que querem fazer acompanhamento psicológico e no momento em que falam das vozes tudo que passa a ser sobre as vozes ainda que as pessoas lidem bem com as vozes e isso não seja uma questão ou não seja toda a questão central e esta falta de atenção à subjetividade das experiências e ao facto de cada pessoa ser uma pessoa e de que na pessoa ainda que obviamente estas lentes do género as lentes da classe tudo isto são coisas muito importantes e dão-nos muita informação e permitem-nos fazer pontos e unir-nos com pessoas com experiências semelhantes sem dúvida mas na pessoa em cada pessoa as coisas cruzam-se de uma forma complexa e por isso a subjetividade de cada um tem sempre que estar na linha na primeira linha de qualquer serviço de qualquer serviço ponto particularmente um serviço de saúde mental Lina posso só fazer aqui uma intervenção porque essa pergunta a primeira parte interessa-me e interessa-nos ao nosso grupo muito a questão da privatização é algo que está a acontecer pelo menos nas últimas duas décadas em Portugal de uma maneira absolutamente escabrosa e não é só na saúde mental mas é disto que nós estamos a falar da saúde mental inclusivamente nós temos um problema em Portugal que se associa a esta questão da saúde mental que tem a ver com a institucionalização Portugal está a caminhar a passos largos para para o acarinhamento da institucionalização inclusivamente temos duas pessoas ligadas à institucionalização que recebem vénias constantes que é o Padre Lino e é o provedor das misericórdias que é o doutor Lemos que são pessoas que constantemente se queixam da falta de financiamento da parte do Estado ou seja as misericórdias as santas casas das misericórdias recebem até agora 38% de participação estatal o resto tem que ser compartilhado obviamente que isto depois tem aqui umas contas que possam ser todos aonde saber não é mais ou menos aquilo é tudo feito de uma maneira quase digamos esotérica para nós mas pronto adiante o que se passa em Portugal relativamente às institucionalizações é que por mais denúncias que haja relativamente aos trabalhadores ou à falta de formação de trabalhadores à falta de pagamentos à falta de contratos aos familiares queixarem-se da insalubridade dos passos dos maus tratos da parte dos seus familiares houve reportagens de bradar aos céus nos últimos anos relativamente a isto o que é certo inclusivamente a quantidade de mortos e de infetados houve um relatório da parte das Santas Casas das Misericórdias que rejeitaram dizer quais eram os números de infetados porque não queriam criar o pânico e queriam proteger a nível de dados pessoais os utentes e agora no final ainda ontem houve uma reportagem na RTP3 em que estas duas pessoas de que eu estou a falar disseram que a nível da Europa nas nossas instituições portuguesas foram os melhores resultados que existiram não sei em que números é que eles se basearam até porque nós não podemos contrapor visto que eles logo inicialmente disseram nós não vamos dar os números a ninguém esta questão da institucionalização é brilhante em Portugal até porque é mantida e é algo que nos preocupa porquê? porque nós temos um estatuto que para além de burocratizado e obsoleto em muitas coisas assusta o cuidador e assusta o cuidador porquê? porque se de repente nos começam a dizer que ao fim de 30 anos nos vão dar formação e que nós vemos que a formação começa a passar pelas próprias instituições ou seja o Estado vai dar dinheiro às instituições para arranjar alguém que vem à nossa casa formar-nos e nós já sabemos o que é que se passa dentro das instituições e é por isso que abdicamos muitas vezes da nossa vida e preferimos que os nossos fiquem connosco em vez de serem institucionalizados porque não confiamos nas instituições porque temos provas disso se inclusivamente não temos saúde mental a que recorrer mas mesmo que tivéssemos temos medo de recorrer porque a qualquer momento nos podem vir dizer não, não, olha nós temos aqui o vosso processo de saúde mental e vamos comunicar através do Ministério Público por exemplo que a senhora posso usar o meu exemplo não é que já tive duas depressões não tem condições para cuidar da sua mãezinha nem do seu paizinho portanto quer a menina queira quer a menina não queira a sua mãezinha vai para uma instituição isto parece um exagero mas não é eu sou cuidadora e curadora da minha mãe o que significa que para o Estado eu tomo conta do dinheiro da minha mãe em cinco anos que foi o último internamento compulsivo veio zero gente ver se eu tenho a minha mãe dentro de uma cava passar fome o que me impedem é que eu por exemplo que necessito vender um bem da minha mãe para manter o bem-estar dela que o faça porque dizem que isso pode significar que eu esteja a roubar a minha mãe é o que vem da parte do tribunal no entanto se eu disser que quer pôr a minha mãe numa santa casa da misericórdia e portanto quer vender um bem dela eles dão uma autorização amanhã eu aposto convosco portanto há aqui numa data de questões eu quando fiz o último internamento eu falo muito abertamente da minha situação para não expor outras pessoas o último internamento compulsivo que eu fiz da minha mãe foi há cinco anos atrás imediatamente pedi apoio psicológico para a família toda passaram-se cinco anos em que eu todos os anos perguntava como é que é e aquilo que me respondiam é há uma sobrecarga não há psicólogos para vos atenderem a minha mãe deu a entrada compulsivamente por perigosidade homicida para a família eu não sei o que é que diga sobre estas questões isto obviamente que diz respeito a todos e como dizia a Maria nós estamos a falar de questões de saúde pública porque depois quando acontece algo isto é quase como é que eu vos hei de dizer é claro que é metafórico mas eu poderia dizer que o Estado nestas situações arrisca-se a estar a dar formação a terroristas porque aquilo que pedem de facto é que as pessoas percam a cabeça eu não sei o que é que se pode concluir deste tipo de coisas deste tipo de ações porque para além de não nos auxiliarem aquilo que fazem é terrorismo absoluto connosco e portanto não querem é que a gente retalia neste momento e deixa-me dizer-vos também isto dar-vos aqui este lá miré neste momento portanto há cerca de dois meses atrás o doutor Manuel Lopes que fez parte do governo atual portanto o anterior mas atual portanto com os mesmos que lá estão doutor Manuel Lopes com o Constantino Sacularides eu não sei dizer o nome espero não estar a dizer mal fez um livro chamado Os Cuidados de Saúde Face aos Desafios do Novo Tempo Contributos para a Gestão de Mudança e é um livro com trezentas e muitas páginas e distribuiu gratuitamente na minha ótica espero que o senhor não me leva mal isto foi uma pessoa que foi ministro que passou muito mal diga-se de passagem e que fez também parte da reestruturação dos cuidados continuados na minha opinião é a minha opinião não é a da associação eu estou agora neste preciso momento esta frase é a minha opinião acabou por ser corrido porque foi contra contra algumas coisas que não deveria ter ido ele deixou este livro porque o doutor Lopes começou a falar muitas vezes que ia lançar um livro sobre a remodelação da institucionalização e entretanto isto não foi falado este documento que eu tenho aqui portanto como veem é um pequeno a massa grande gordo portanto que requeriu alguns cuidados não foi falado por ninguém o doutor Lopes entretanto sai com uma súmula em que diz que é parte de um documento que está a fazer e aparece imediatamente a ser lido pelo presidente da república portanto não digam que não há interesses que nós próprios não compreendemos dentro disto e o que é que este senhor pede 60% de apoio estatal para esta reestruturação ora se vamos dar 60% do nosso dinheiro que comecemos a pensar numa rede pública de institucionalização em que a gente possa confiar em que se possa entrar a que se possa ter acesso e quando se fazem vistorias não haja quem avise porque a saúde mental depende das pessoas confiarem nas suas instituições parece-me a mim e isto é algo que é transversal Alan relativamente a isso e parece-me que para a Chaneia eu disse mal o nome porque no meu quadrinho não tenho aqui toda a gente peço desculpa ainda antes de ontem saiu também uma reportagem que o CEP não está a conseguir funcionar nada neste país funciona decentemente e portanto há uma data de voz que aqui estão imigrantes que estão a pagar para a segurança social que estão a pagar aquilo que vos é devido como cidadãos e os papéis não vos são entregues e portanto não vos são entregues vocês não têm direito a nada não têm direito a centros de saúde a hospitais não têm direito a rigorosamente nada estamos a falar de obviamente saúde mental mas tal como como disseste Alan se vocês não têm direito ao mínimo o que vos espera vocês muitos muitos de vós não têm papéis há advogados a tentarem tratar disso e mesmo assim também são calados vamos fazer o quê eu peço desculpa eu tomo-vos muito tempo eu falo rapidamente que é para conseguir condensar o que tenho a dizer e vou me falar novamente essa segunda questão para mim ela é nevrálgica porque aqui quando se fala em tratar especificidades a gente também tem que falar da formação dos dos profissionais eu estou aqui há muito pouco tempo não tem nem quatro anos quando eu cheguei em Portugal aqui em Lisboa eu não encontrei psicólogos que se dedicavam e tinham a expertise de uma clínica voltada para a comunidade negra e racializada então quando a gente trata as questões interseccionais vai lá para as dimensões de gênero raça sexualidade eu acho muito complexo no sentido de que eu não sei se as universidades andam oferecendo uma formação e se há outras formas outras fontes que os profissionais possam lançar mão para poder dar conta porque quando a gente não leva em consideração todas essas especificidades a gente acaba normatizando um serviço baseado na ideia do sujeito universal e a gente sabe que nem todos os sujeitos chegam da mesma forma somos sujeitos forjados por nossas experiências e ainda tem um grupo que nem sujeito é considerado tem o grupo dos assujeitados que nem sujeitos são considerados como a colega acabou de abordar enfim os imigrantes são sujeitos assujeitados se eles estão indocumentados não tem acesso ao serviço mínimo sobre isso que estamos falando eu vejo um problema seríssimo a questão da formação e se não fosse isso eu não teria todos os meus horários ocupados quando eu cheguei aqui e declaradamente porque eu também eu tenho uma função social meu compromisso é com a minha comunidade porque eu sei do que eles precisam então declaradamente eu nunca tive problema em me nomear como uma psicóloga comprometida com esse tipo de clínica com esse tipo de intervenção que para mim é muito específica muito complexa e muito pontual e chegar aqui e vejo um cenário que não há profissionais eu estou muito pouco tempo então agora eu vejo outros profissionais eu fico muito feliz que venham mais mas eu recebo o dia inteiro e a gente tem que levar em consideração também que enfim da forma que nós somos socializados tem um reflexo muito significativo quando as pessoas procuram os serviços as micro violências que as pessoas são expostas a todo momento eu recebo atendo pelo instituto pelo imune eu tenho uma cartela de pacientes que são sociais que não podem arcar com o valor da terapia o meu valor é alto e é alto porque tem que ser alto mesmo que eu sei o que eu faço é muito bom mas eu também sei que existe eu trato comunidade negra então dentro do instituto a gente comporta um atendimento social atuamos quando tem casos de violência casos assim emblemáticos no país a gente está sempre em rede com as outras instituições antirracistas e estamos lá marcando presença mas é a quantidade de pessoas que eu às vezes eu tenho paciente que precisa ser medicado e não consegue marcar um serviço de psiquiatria leva aí três e seis meses psicólogo então inexistente e aí a última a primeira pergunta que fala sobre esse processo de privatização política pública é responsabilidade do Estado então o que nós aqui também estamos fazendo em que medida estamos protestando e resistindo a isso porque é muito sério e se a situação o cenário agora é esse tem que se agravar é isso para começar essa dimensão do sistema nacional de saúde porque na minha primeira intervenção eu falei muito do SNS da componente pública mas a componente privada a gente sabe que há uma série de limitações para as pessoas acederem desde logo o preço de uma consulta o preço médio de uma consulta de psicologia está rondando aí talvez uns 50 euros para uma pessoa imigrante que vive em Lisboa com um salário de 700 euros e eventualmente ainda ajuda a família no Brasil esse valor é totalmente absurdo e eu acho que concordando muito com a Xene eu acho que esse espaço também é um espaço de defesa do SNS do sistema nacional de saúde das suas leis de base e não tendencialmente gratuito como apresenta a lei de base do SNS mas que seja um serviço de fato público universal e gratuito para todas as pessoas e que de fato atenda todas as pessoas que não aconteçam essas diversas ocorrências que nós já fomos colocando aqui de dificuldades de acesso e negação de número de utente e situações com as quais a gente vai se deparando no nosso trabalho aqui em relação às respostas de saúde mental para a comunidade LGBTQI existem de fato aqui em Portugal algumas respostas específicas dadas por algumas associações que aí trabalham tanto com consultas de psicologia ou algumas casos linhas de apoio para a pessoa ligar e ter um apoio psicológico ou grupos de partilha que também funcionam muito na lógica do grupo de partilha nomeadamente a ILGA Portugal oferece esse tipo de serviço o centro GIS que é um centro da associação Plano I aqui em Matosinhos também tem serviços de apoio psicológico mas trazendo para a dimensão das pessoas imigrantes o que foi o que percebeu-se ao longo desse tempo é justamente esse despreparo em lidar com essas particularidades das pessoas LGBTQIA+, imigrantes eu acho que isso também é um pouco da proposta do evento falar como esses desafios tem sido os desafios do trabalho de saúde mental com esses públicos tem sido superados eu acho que o trabalho em rede tem sido fundamental e no sentido da própria articulação que o Queer Tropical faz muitas vezes com essas associações que oferecem esse tipo de serviço e que não sabem porque de fato desconhecem a necessidade de um PB4 para acessar um serviço de saúde entre outras questões que vão aparecendo aí no dia a dia no trabalho com as pessoas imigrantes eu acho que o trabalho em rede tem sido muito crucial a experiência do trabalho em rede eu destacaria bastante para superar um pouco esses desafios que vão surgindo e também o aprendizado e a troca de formações e a partilha nesse momento por exemplo a gente tem um projeto acontecendo que é o Way Out que é um projeto da Iuga Portugal em parceria com a Amplus Associação de Mães e Pais pela Livra Orientação Sexual e a Queer Tropical que é um projeto justamente voltado vocacionado a esse apoio às instituições que trabalham com pessoas migrantes refugiadas requerentes de asilo LGBTQIA+. porque de fato há aqui todo um desconhecimento em termos legais procedimentais e muitas vezes até culturais para lidar com esses públicos e isso claramente se reflete na questão da saúde mental que tem sido ao longo dessas formações a gente já fez duas rodadas de formações e diálogos e conversa a questão da saúde mental tem sido sempre talvez a mais destacada porque é de fato talvez um dos pontos em que mais haja dificuldade de entendimento e de atuação nesse domínio e na verdade deveria ser um dos principais objetivos de todo o trabalho que se faz porque a minha experiência também pensando em termos do queer tropical é que geralmente um problema da saúde mental ele nunca vem sozinho geralmente ele vem acompanhado de diversos problemas e diversas barreiras que as pessoas vão enfrentando na sua trajetória seja no país de origem no caso do Brasil seja quando chega em Portugal porque também esse chegar a Portugal nem sempre é sinônimo de que agora a vida dela está totalmente resolvida que ela está totalmente livre de preconceitos mas ela acaba aqui mesmo em Portugal passando de novo por uma série de violências e de preconceitos e estigmas que claramente afetam a sua vida e particularmente a sua saúde mental então a experiência também que eu tenho observado através do queer tropical é que os problemas de saúde mental eles nunca vêm sozinhos geralmente eles sempre vêm acompanhados de outros problemas como já foi colocado brilhantemente pela Rita muitas vezes até problemas de questões legais e atrasos do CF expedições de autorizações de residência que demoram muitas vezes mais de um ano até dois anos para que aconteça a partir do momento que a pessoa faz a manifestação de interesse e solicita uma autorização de residência para residir em Portugal tudo isso é a violência é o preconceito as questões legais jurídicas a própria ansiedade no caso muito fortemente essa questão da própria processo migratório que nem sempre é muito simples a ideia de que a pessoa o imigrante escolheu imigrar nem sempre é muito verdadeira a gente tem pessoas que efetivamente vieram fugidas para cá então todo esse quadro de questões leva aí uma preocupação muito forte em relação a esses temas da saúde mental e que muitas vezes são negligenciados concordo que a centralização dos profissionais e das equipas dos corpos clínicos é fundamental a perceção do atendimento e nós durante este ano e meio como coletivo conseguimos tivemos que trabalhar em rede que também é importante consideramos que é essencial articular entre os vários parceiros para obter respostas para responder em tempo útil porque as instituições por mais nós todos sabemos que não funcionam em tempo útil nós tivemos situações a nível de e nesta questão das pessoas a nível económico profissionais do sexo ficaram sem trabalho sem poder trabalhar sem poder assustar a sua família associado a isto muitas dependências de álcool de drogas temos também profissionais sem abrigo etc é uma realidade que ninguém vê durante a pandemia sem poderem trabalhar sem poderem consumir sem poder ter dinheiro para os seus filhos associar isto a não poder a nível da educação cumprir os seus objetivos e que o trabalho sexual permitia estas pessoas entraram em grandes depressões nós como coletivo tivemos que arranjar psiquiatras para medicar pedir ajuda conseguimos através do Gato uma instituição fantástica até hoje que nos tem respondido de norte a sul a pedidos de pessoas que tentativas de suicídio porque estamos a falar de pessoas que ficaram sem um local que trabalhavam muitos podem não saber mas em quartos e estes quartos foram fechados do trabalho em praças mães que têm os seus filhos os filhos em casa sem ter que-los dar a comer e sem poder exercer a atividade isto levou a grandes depressões e nós não encontrávamos tivemos que pedir estamos a falar mesmo em pedir encarecidamente as aquas vermelhas e ao grafes encaminhamentos e articular com estes serviços para que pessoas do norte fossem atendidas e foram muitas e continuam a ser por psiquiatras da zona de Lisboa que voluntariamente se disponibilizaram perante a gravidade de certas situações e de casos de responder porque estas pessoas estavam em desespero de se atirarem de janelas de cometerem mesmo e mesmo entre pares tentamos ajudar de alguma forma mas são diferentes pontos do país e como o Alan estava a dizer são realidades que não vêm que não estão e as associações têm algum desconhecimento e temos boas pessoas ou seja ajuda a estas pessoas porque eu acho que os efeitos ou sequelas mentais provocadas pelo impacto do Covid ainda não se estão a notar efetivamente quando se começarem a notar ainda vai ser mais grave e que não deveríamos funcionar por caridade deveria existir estes serviços nós estamos a falar de várias instituições no terreno e como a Rita aqui diz as misericórdias etc não é pôr estes profissionais ao serviço de pessoas que têm pessoas a depender delas e que estão na sociedade e que não sabem o que fazer não é e que quando não sabem o que se fazer é muito mal e cria a nível de tomada de automedicação que é fácil hoje em dia os ansiolíticos não é porque tivemos na televisão um grande anúncio do consumo durante a pandemia de antidepressivos e de ansiolíticos que aumentou bastante pela população em geral mas temos grupos marginalizados em que este aumento foi demasiado está a ser demasiado não é e então são realidades que realmente depolamos para que se vejam e para que se que de alguma forma sejam faladas não é não só pelo pelo grupo efetivo que lembra e é isso que estamos aqui mas pelas outras associações que vejam estas realidades que estão a acontecer era só mais isto